Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você não conheceu antes, meu nome é Alva, como vocês me conhecem Então, na verdade esse vídeo não é aquele vídeo que eu estou bem, não Estou um bocadinho desmoralizado, para baixo Como vocês podem ver, minhas visualizações caíram bastante esses últimos dias Na verdade, estou desanimando, nem sei se vou dar para alguma coisa ainda nesse canal Se continuo, eu deixo, as pessoas assistem, não assistem, assistam quando querem Eu estou perdendo as forças a cada momento, a cada dia Como vocês podem ver, eu estou caminhando para o trabalho agora E, sinceramente, eu estou trabalhando, mas o salário não é tão bom, tão justo Quanto eu gostaria que fosse, né Então, é todos os dias indo para o trabalho Mas não é um dinheiro que dá para sobreviver, sabe É uma luta, sabe, então é um bocadinho difícil Estou sendo sincero, estou caminhando para o trabalho Eu estou caminhando bem devagar Porque, na verdade, eu vou chegar atrasado Mas eu tenho que gravar, sabe Porque uma hora pode dar certo, não sei, sabe É uma persistência enorme Opa, eu não sei, eu já tentei fazer de tudo Já tentei mudar do conteúdo Eu já tentei mudar de tudo, mas, enfim, né Eu estou cansado, sabe Estou desmoralizado Estou um bocadinho para baixo Sem pensamentos, tipo, o que eu faço O que eu deixo fazer Porque tudo que eu faço, parece que as pessoas não gostam Parece que é uma coisa que tu faz Tem pessoas, sim, que gostam Vocês sabem muito bem que O número dos escritos que estão vendo não é nada, sabe É apenas o número O que conta são visualizações Tá bom Então, quando alguém chega no teu vídeo e assiste em dois minutos Aí prejudica o canal Aí você está prejudicando a si Então, estou um bocadinho para baixo É uma luta todos os dias Mas, em nada, não dá em nada Publiquei um vídeo ontem Não teve visualizações Eu fiquei mais Mais na bad ainda, sabe Eu volto cansado do trabalho Chego aí dos vídeos postos E não darem visualizações Isso Chega a ser muito Muito constrangedor, sabe Uma coisa muito horrível É sério Eu não aguento mais Eu não sei se paro um canal por um tempo Eu me descansar um pouco Descansar Descansar mesmo Que, pá Eu acho que estou precisando De dar uma relaxada Em tudo Mas, quando eu descanso Quanto mais eu espero Pensar que vai dar certo Não vai Quanto mais eu deixo É aí mesmo que o canal vai abaixo, sabe Vocês já conseguem ver Os youtubers moçambicanos Quanto qual é a vida que leva Não é diferente da minha Todo mundo é assim Tem ricos Tem, mas, repá Eu não sou Não me enquadro Nesse meio Enfim Não rejeitem O cansaço Estou cansado mesmo Porque estou indo para o trabalho Então É normal que eu respire fundo Sabe Esse vídeo Eu nem vou demorar Era só isso Se alguém quer assistir Pode assistir E, meu Deus Eu não sei o que falar Tchau, tchau Mas, estou muito desmoralizado Tchau